Olá, meu nome é João Pedro Souza Nunes, essa é a minha apresentação sobre o meu PIBIC, cuja temática foi o levantamento de processos intensivos em conhecimento em uma redação jornalística líquido. Eu fui orientado pelo professor Edson Schau, da Ciência da Computação, e co-orientado pela professora Márcia Marques, do Jornalismo. No cenário tecnológico atual, a maneira como as pessoas acessam a informação mudou, as notícias chegam por meio de aplicativos de notícias, redes sociais, e com isso as redações jornalísticas tiveram que mudar, elas sofreram uma convergência tecnológica. Elas mudaram sua rotina estruturada, tradicional, para processos mais líquidos, mais flexíveis e tecnológicos. Por exemplo, a mudança do acesso e distribuição das informações noticiosas, elas começaram a produzir em formatos de publicações para redes sociais, liquidez na produção, tendo que se adaptar a diferentes redes sociais e as necessidades informacionais do público. A redação jornalística moderna que a gente escolheu para fazer a pesquisa foi o Metrópolis, que tem uma média de 400 notícias publicadas por dia, é o segundo portal do país em visitantes únicos diários, com cerca de 200 funcionários, e a linguagem deles é acessível e as publicações deles são 100% digitais, se adequando totalmente ao jornal contemporâneo Redação Jornalística Líquida. A metodologia que a gente adotou foi o Design Science Research, no qual a gente fez uma revisão bibliográfica da literatura na temática da pesquisa, processos intensivos em conhecimento e redações jornalísticas líquidas. Tentamos várias redações jornalísticas modernas e a gente conseguiu agendar visitas técnicas ao jornal Metrópolis e entrevistar a equipe deles. A gente levantou alguns processos KIPs comuns a redações jornalísticas, para comparar com os processos KIPs de dentro do Metrópolis. Definimos as perguntas e nos preparamos para a entrevista. Entrevistamos eles e gravamos essas entrevistas em áudio e, posteriormente, colocamos elas em relatórios. Avaliamos o material para ver se necessitávamos fazer alguma outra entrevista ou alguma outra pergunta. Chegamos, enfim, à modelagem dos processos, construímos eles em formato de diagramas e agrupamos eles segundo classes. Mandamos esses diagramas para os jornalistas do Metrópolis para eles validarem os diagramas. Esse aqui é um mapa de processos de redação jornalística tradicional. Vocês podem ver que ele é bem quadrado, bem fixo, rígido, com diversas raias espalhando cada temática. diferente da nossa redação jornalística líquida, que é como uma piscina recreativa, diferente daquela piscina olímpica da tradicional, com cada pedaço do processo uma boia e as pessoas que realizam esse pedaço de processo boiando nelas e eles vão para frente, vão para trás. Eles priorizam a publicação rápida, para não perder a janela. E aí esses processos estão sempre mudando, não tem uma sequência lógica para eles. Elas sempre dependem da publicação e da necessidade do público. Aqui nós temos os resultados. A organização do Metrópolis é orgânica, sem estrutura fixa e com poucas regras. Os processos deles são sempre sustentados por ferramentas digitais livres, como o WordPress, e as conversas deles são sempre feitas em aplicativos de mensagens ou de maneira informal ou conversando mesmo sem ser no aplicativo, mas geralmente reuniões são feitas em aplicativos de mensagens. A nossa conclusão, uma vez que esses processos fossem mapeados, seria interessante produzir ferramentas próprias líquidas, mais dinâmicas, para auxiliar a produção e a sustentação das matérias dos jornalistas no âmbito digital. Por exemplo, criação de repositórios a partir de vocabulários controlados, relacionados com a web semântica, possibilitando melhor controle e recuperação da informação, levando em conta que eles fazem publicações em diferentes formatos de mídias, como publicações para redes sociais, vídeo, hiperlinks, texto, e eles têm problemas para recuperar isso, porque as ferramentas que eles usam para recuperar essa produção deles não é própria para isso. Outra ferramenta seria a de comunicação interna, porque em vez da comunicação deles ser feita por aplicativos de mensagem, que tem muito ruído informacional, enfim, chega-se à conclusão de que se eles não buscarem ferramentas próprias, eles sempre vão ficar trocando de ferramentas, porque eles sempre precisam se adequar às necessidades do público e da tecnologia. Essas são as referências. Muito obrigado.